Quer acompanhar o seu programa favorito, a reprise, tudo o que rola aqui na Primer TV? Então acompanhe as nossas redes sociais, no nosso Youtube, no nosso Facebook e também no Instagram, arroba PrimerTVHD, é super interativo, a gente te espera! Quer assistir a Primer TV, mas não tem net em casa? Não tem problema, é só acessar primertv.com.br O site desenvolvido com todo o carinho do mundo para você, de fácil acesso, moderno e simples. Acompanhe toda a programação aí no site primertv.com.br A Primer TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você! Olá, boa tarde! Diante da estiagem que atinge a grande Florianópolis e os problemas de abastecimento de água, a Agência de Regulação de Serviços Públicos em Santa Catarina, a Aresc, cobrou da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casam, um plano emergencial de abastecimento para a Grande Florianópolis. O prazo terminou na última sexta-feira. No entanto, a Casam prometeu a entrega do relatório para esta semana. Há problemas de abastecimento na capital, em São José, Biguassu e em Palhoça. E ontem, a Defesa Civil divulgou um alerta à população catarinense para a situação da estiagem. Neste momento, as situações mais críticas estão nos rios Vargem do Braço e Cubatão do Sul, manancial de água para a região. No Rio das Pombas, manancial de água para Pouso Redondo, no Vale do Itajaí e no município de Palma Sola, no oeste catarinense. Ainda de acordo com a Defesa Civil, nos últimos dois meses, foram registrados baixos acumulados de chuva no Estado. A situação deve melhorar a partir de setembro, com previsão de aumento de chuva em Santa Catarina. Por conta dos problemas enfrentados no município, o prefeito de Palhoça, Camilo Martins, divulgou um vídeo no qual cobra da Casam explicações sobre a situação. Ele acusa a companhia de ter diminuído a pressão da água em Palhoça em relação a outros municípios. Vamos ouvir. Atenção, pessoal. Eu vim aqui falar de um assunto muito sério, que é a falta de água que está ocorrendo em nosso município. Esse é um assunto grave e nós estamos trabalhando, já fizemos diversas reuniões para tentar achar uma solução ou até minimizar o problema. Mas o que me está me preocupando, e eu estou percebendo, é que a pressão da cidade de Palhoça, a diminuição da pressão, está sendo maior que em outros municípios, fazendo com que a cidade de Palhoça sofra muito mais com esse racionamento de água. Já determinei que fosse feito um laudo, porque se ficar comprovado que a empresa Casam está prejudicando a cidade de Palhoça, tomaremos medidas enérgicas e judiciais, porque eu não vou aceitar essa situação. A produção do Jornal Local entrou em contato, mas não conseguiu falar com o representante da Casam para comentar sobre o vídeo divulgado pelo prefeito de Palhoça. O incêndio atingiu o 10º Batalhão de Polícia Militar de Blumenau no final da manhã desta terça-feira. O corpo de bombeiros foi acionado para o local. Eles conseguiram controlar as chamas rapidamente, mas muita coisa se perdeu durante o incêndio, que foi registrado por volta das 11h20 da manhã na unidade que fica localizada no bairro Vila Nova. O fogo atingiu o espaço da Companhia de Patrulhamento Tático, mas não havia ninguém no prédio no momento. Os bombeiros suspeitam de pane elétrica. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina quer dialogar com o Governo do Estado para manter isenções fiscais. A reportagem é de Gil C. L. Dalpiais, da TVAU. Preocupados com a possibilidade de veto pelo Governo do Estado ao projeto de lei que mantém incentivos fiscais a vários segmentos da economia, os deputados estão dispostos a mediar um novo diálogo entre o Executivo e representantes de entidades dos setores produtivos. O presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, reiterou a posição da Assembleia Legislativa que é contra o aumento de impostos. Segundo ele, o Estado conquistou competitividade internacional por causa do preço e da qualidade do que produz. 35% da cebola colhida no Brasil é de Santa Catarina. Somos o maior produtor de pescados e subimos do décimo para o quarto lugar na produção de leite, por exemplo. Marcos Vieira reforça que a política de incentivos fiscais foi fundamental para esses resultados. Os defensivos agrícolas hoje não pagam imposto e isso fez com que o nosso agronegócio fosse alavancado. Com uma fiscalização rigorosa por parte da CIDASC, pesquisa por parte da Ipagre, fez Santa Catarina se despontar no mundo inteiro em dois aspectos. O primeiro deles na competitividade de preço e o segundo também na competitividade de qualidade. O projeto de lei aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa na última quarta-feira suspende até 31 de agosto os efeitos dos decretos governamentais que eliminam ou reduzem os incentivos fiscais. Até lá, segue valendo a isenção do ICMS para os defensivos agrícolas e a alíquota reduzida de 7% do ICMS de produtos como as carnes de suínos e de aves, água, erva mate, farinha de trigo, laticínios e cerâmica vermelha. Se o governo vetar a proposta, a alíquota sobe para 17%. Neste caso, a Assembleia Legislativa pode derrubar o veto em plenário, mas os deputados defendem o diálogo com o Executivo pela sanção da lei. A Assembleia Legislativa deseja conversar, deseja fazer com que o governo do Estado, a classe produtora e a Assembleia sentem a mesma mesa e entrem num acordo, procurar um denominador comum. É isso que nós pedimos. Nós rogamos ao governador Carlos Moisés que abra as portas para a negociação para que Santa Catarina possa continuar avançando, se despontando no cenário internacional. O presidente da Comissão de Finanças acrescenta que a lei aprovada no Parlamento não vai comprometer o governo do Estado no cumprimento do limite de renúncia fiscal. O governador do Estado, por intermédio do seu secretário da Fazenda, já atingiu um índice de arrecadação desejável para o ano de 2019. O superávit em relação a períodos anteriores já chega a cerca de R$ 1,5 bilhão. Fruto também da revisão dos incentivos fiscais, fruto do aumento da produção, e Santa Catarina aumentou a sua produção, tanto isso é verdade de que aumentou a quantidade de empregos gerados, fruto do Prefis, que botou R$ 170 bilhões no caixa do governo, e também fruto da devolução dos recursos dos poderes e dos jogos. Mas, vamos lá, R$ 1,5 bilhão. Ainda querer mais taxando os defensivos agrícolas, é isso que a Assembleia Legislativa não está aceitando, e também todas as classes produtoras. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade apresentou nesta segunda-feira o andamento das obras da ponte Ercílio Luz em Florianópolis. Os detalhes foram passados pelo secretário adjunto da pasta, Tiago Vieira, que participou da oficina criativa Ponte Viva, na Câmara de Dirigentes Logistas CDL da Capital. Ele voltou a afirmar que a previsão é que a estrutura seja liberada para o tráfego no dia 30 de dezembro, mas a conclusão da obra de restauração da ponte está prevista para março de 2020. Nesta fase da obra, está sendo realizada a desmontagem das estruturas provisórias superiores. As próximas etapas compreendem a última transferência de carga dos 20% que seguem sustentando pela estrutura provisória, a conclusão da montagem do piso de rolamento e também a finalização da pintura. Também participaram do evento representantes do IFAM, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, o Observatório de Mobilidade Urbana da UFSC e da Prefeitura de Florianópolis. A Polícia Rodoviária Federal divulgou na manhã desta terça-feira o balanço de uma operação de fiscalização realizada neste fim de semana nas rodovias catarinenses. A ação teve como foco os motoristas que estavam dirigindo sob efeito de álcool. Ao todo, 213 condutores foram flagrados no teste de alcoolemia, o chamado bafômetro, nas rodovias federais. Os destaques foram as fiscalizações ocorridas na BR-101, em Palhoça, e na BR-282, em Maravilha. De acordo com a Polícia Rodoviária, o final de semana do Dia dos Pais teve até agora o maior número de motoristas embriagados e autuados este ano. Eles foram multados em R$ 2.970 e terão direito de dirigir suspenso por um ano. Além disso, os policiais lavraram outros 1.423 autos de infração, prenderam 23 pessoas e recuperaram quatro veículos roubados. Evento do STJ discute a MP da Liberdade Econômica. Texto deve ser votado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. A reportagem é de Ricardo Ferraes, da TV Brasil. O ministro da Economia explicou que três eixos estruturam a medida provisória da liberdade econômica. Incentivo à competição e ao empreendedorismo, limitação do papel do Estado, estabilidade jurídica e garantia dos contratos. Paulo Guedes defendeu que o Brasil deverá se alinhar aos países que atingiram o desenvolvimento, apostando nesse modelo. Em vez de regimes socialistas ou social-democratas, um regime liberal-democrata. A mesma liberal-democracia que reconstruiu o Japão no pós-guerra, reconstruiu a Alemanha no pós-guerra, que fez a riqueza dos anglo-saxões, que fez a riqueza dos norte-americanos. A medida provisória está prevista para ser votada nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. O texto libera o trabalho aos domingos e feriados, sem a necessidade de permissão prévia do poder público. Torna o controle de ponto e horário de trabalho obrigatório apenas para as empresas com mais de 20 funcionários. E estabelece que contratos entre patrões e empregados que ganham mais de 30 salários mínimos se sobrepõem à legislação trabalhista. Durante debates sobre o tema no Superior Tribunal de Justiça, Guedes afirmou que é preciso separar os papéis do mercado e do governo no desenvolvimento do país. Os mercados vão fazer o enriquecimento da população, vão dar o direito de enriquecer das populações, de prosperarem, de melhorarem, de conseguirem seus empregos. E a democracia, por outro lado, garante a igualdade de oportunidades, as transferências de renda legítimas para os que ficaram para trás, para os necessitados. E veja a seguir, abertas inscrições para centros de convivência de Florianópolis. O Jornal Local volta em instantes. A Primer TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você. Quer acompanhar o seu programa favorito, a Reprise, tudo o que rola aqui na Primer TV? Então acompanhe as nossas redes sociais. No nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram. Arroba Primer TV HD. É super interativo. A gente te espera. Quer assistir a Primer TV, mas não tem net em casa? Não tem problema. É só acessar primertv.com.br. O site desenvolvido com todo o carinho do mundo pra você. De fácil acesso, moderno e simples. Acompanhe toda a programação aí no site. primertv.com.br. Muito bem, de volta com o nosso Jornal Local aqui pela Primer TV, trazendo as principais informações do dia da grande Florianópolis, do Brasil e do mundo, pra você sintonizado aqui na Primer TV. O nosso muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. Projeto de lei em tramitação na LESC propõe benefícios para quem pede nota fiscal. Essa reportagem nós vamos deixar pra edição de amanhã aqui do nosso Jornal Local, trazendo aí esta informação sobre o projeto da nota fiscal. Vamos tratar agora de outros assuntos. Vamos trazer uma outra reportagem pra você sintonizado aqui, pra você que está nos acompanhando aqui pela Primer TV. Comissão aprova projeto que proíbe inauguração de obras incompletas em Santa Catarina. A reportagem é de Denise Félix, da TVAO. A inauguração de obras incompletas, prática comum em vários estados brasileiros, está prestes a ser proibida em Santa Catarina. O deputado Márcio Machado foi o relator de um projeto de lei na Comissão de Trabalho que proíbe que o governo do estado inaugure qualquer obra que esteja incompleta. O texto foi aprovado pelo colegiado. O projeto é muito importante pra que a gente possa trazer garantia dos princípios constitucionais pra que a obra não seja inaugurada com um fim eleitoreiro. Muitas vezes aconteceu na minha região, que é a região de Lages, obras de ginásios, de colégios que não tinham estrutura nenhuma. Então nós precisamos sim fazer valer o direito do cidadão quando a obra for concluída, que ela tenha todos os instrumentos necessários e que cumpra a função social da obra hora instalada. A Comissão de Trabalho aprovou ainda a matéria que determina o dever de instalar sistemas de vídeo monitoramento em asilos, casas de repouso e estabelecimentos afins aqui no estado. O deputado Fabiano Dalluz, relator da proposta, afirmou que a medida trará mais segurança. O projeto do vídeo monitoramento visa justamente coibir de certa forma alguns abusos que possam ocorrer, porque é difícil ter um controle, uma fiscalização permanente em todos os locais e também confiar que essas pessoas estão sendo bem cuidadas, bem atendidas, bem tratadas. E uma das maneiras que se tem de, após uma denúncia, verificar se de fato aconteceu algo ou não é através do monitoramento, do vídeo monitoramento. Muito importante aí que esse projeto seja aprovado, afinal de contas o Brasil é o país das obras inacabadas. Muito bem, o Jornal Local desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, uma ótima noite para você. Nos encontramos amanhã a partir das 5h40 da tarde aqui na Primer TV. Um abraço e até a próxima edição. Quer assistir a Primer TV, mas não tem net em casa? Não tem problema, é só acessar primertv.com.br O site desenvolvido com todo o carinho do mundo para você, de fácil acesso, moderno e simples. Acompanhe toda a programação aí no site primertv.com.br Quer acompanhar o seu programa favorito, a reprise, tudo o que rola aqui na Primer TV? Então acompanhe as nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Facebook e também no Instagram. Arroba Primer TV HD. É super interativo. A gente te espera. A Primer TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você.